Uma nova forma de pensar. O nome dessa nova abordagem é Scrum. Eu a criei há mais de 20 anos. Hoje, ela é a única maneira comprovada de auxiliar projetos desse tipo. Há duas formas de fazer as coisas. O antigo método em cascata, que gasta centenas de milhões de dólares e com frequência não apresenta nenhum resultado. Ou a nova forma, que com menos gente e menos tempo, garante mais resultados, com qualidade melhor e custos menores. Sei que isso parece bom demais para ser verdade, mas os resultados provam. Funciona mesmo. Há duas décadas, eu estava desesperado. Tinha que encarar o trabalho de um jeito novo. Com muita pesquisa, experimentação e análise de dados, percebi que todos precisávamos de uma nova forma de organizar os esforços humanos. Não estou falando de coisas de outro mundo. Tudo isso já foi dito antes. Estudos da época da Segunda Guerra Mundial mostram algumas das melhores formas como as pessoas trabalham. Contudo, por algum motivo, ninguém tinha ligado os pontos. Por 20 anos, tentei fazer exatamente isso. E agora, essa metodologia se tornou onipresente na área em que a pus em prática pela primeira vez, a de desenvolvimento de softwares. Em gigantes como Google, Amazon e Salesforce.com, assim como em pequenas startups sobre as quais você ainda não ouviu falar, essa estrutura mudou radicalmente o modo de trabalho. O motivo pelo qual essa estrutura funciona é simples. Observei como as pessoas realmente trabalham em vez de me basear em como elas dizem que trabalham. Analisei pesquisas realizadas ao longo de décadas e práticas que deram certo em empresas do mundo inteiro. Também examinei as melhores equipes dessas empresas. O que as tornava superiores? O que as tornava diferentes? Por que alguns grupos atingiam resultados excepcionais e outros só chegavam a desfechos medíocres? Por motivos que explicarei melhor nos próximos capítulos, chamei essa estrutura de trabalho em equipe de Scrum. O termo vem do rugby e se refere à maneira como um time se une para avançar com a bola pelo campo. Tudo se alinha. Posicionamento cuidadoso, unidade de propósito e clareza de objetivo. Trata-se de uma metáfora perfeita para o que desejo que as equipes façam. Tradicionalmente, a gerência quer duas coisas em qualquer projeto. Controle e previsibilidade. O resultado disso é uma quantidade imensa de relatórios, gráficos e diagramas. Justamente o que ocorreu na Lockheed. Gastam-se meses no planejamento de todos os detalhes para que nenhum erro ocorra, o orçamento não estoure e tudo seja entregue no prazo. O problema é que esse cenário cor-de-rosa nunca se torna realidade. Todo o esforço investido no planejamento, na restrição de mudanças e na previsão do imponderável não serve para absolutamente nada. Em todo projeto surgem problemas e arrompantes de inspiração. Toda tentativa de restringir um empreendimento humano de qualquer magnitude a diagramas coloridos é uma bobagem fadada ao fracasso. Não é assim que os indivíduos trabalham e os projetos avançam. Não é assim que as ideias florescem e se desenvolvem em criações excepcionais. Pelo contrário, isso gera frustração porque ninguém consegue o que quer. Os prazos não são cumpridos, os orçamentos estouram e muitas vezes os projetos acabam em completo fracasso. Isso é ainda mais verdadeiro para equipes que trabalham na criação de algo novo. Na maioria das vezes, a gerência só se dá conta de que tudo caminha para o fracasso quando milhões de dólares e milhares de horas já foram investidos em vão. O Scrum questiona por que tanto tempo e esforço são gastos na realização de uma tarefa e por que somos tão ruins em prever o tempo e o esforço que as atividades vão exigir. A Catedral de Chartres levou 57 anos para ser construída. Posso apostar que, no início do projeto, os pedreiros viraram para o bispo e disseram 20 anos no máximo. Acho até que a gente faz em 15. O Scrum acolhe a incerteza e a criatividade. Cria uma estrutura em torno do processo de aprendizagem, permitindo que as equipes avaliem o que já criaram e de que forma o criaram, o que é igualmente importante. A estrutura do Scrum procura aproveitar a maneira como as equipes de fato trabalham, fornecendo ferramentas para se auto-organizarem e otimizarem em pouco tempo a rapidez e a qualidade do trabalho. Na essência, o Scrum se baseia em uma ideia simples. Quando começamos um projeto, por que não verificar a intervalos regulares se ele está indo no caminho certo e se isso é de fato o que as pessoas querem? E por que não se perguntar se é possível aprimorar a forma como você está trabalhando para obter resultados melhores e mais rápidos? E o que estaria impedindo você de fazer isso? O nome disso é ciclo de inspeção e adaptação. De tempos em tempos, pare o que está fazendo. Revise o que já fez e verifique se deveria continuar fazendo a mesma coisa e como poderia fazer melhor. É uma ideia simples, mas executá-la exige reflexão, introspecção, honestidade e disciplina. É para mostrar como fazer isso que estou escrevendo este livro. E não estou pensando apenas em empresas de desenvolvimento de softwares. Já vi o Scrum ser aplicado com sucesso na fabricação de carros, no gerenciamento de uma lavanderia, no ensino em sala de aula, na construção de foguetes, na organização de um casamento. Até minha esposa o utiliza para se certificar de que a minha lista de afazeres domésticos seja cumprida todo fim de semana. Os resultados do Scrum, o objetivo do projeto, se preferir, são equipes que melhoram consideravelmente a sua produtividade.